Enquanto o povo de Israel vinha se preparando para a batalha, na frente do povo de Israel, lá vinha a Débora, cantando, exaltando o nome do Senhor, dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ele colocou nessa peleja, ele vai dar vitória, eu só vou andando, eu só vou marchando, quem cuida da minha vida é Deus, quem cuida da minha história é Deus, ai, ai, homem é da serra, ele é bracandor e é mau, a candor, ele é mandou que dará, Oh meu Deus do céu, alguém pergunta a Débora, oh Débora, você não vai usar a espada não, a minha ferramenta é outra, a minha ferramenta é outra, eu só sei adorar, eu só sei da glória, eu só sei da aleluia, eu só sei exaltar, ah meu irmão, o capeta quer roubar tua ferramenta, o capeta quer parar tua ferramenta, Pregador, a minha ferramenta é a oração, então ore, mas pelo amor de Deus, não morra na batalha, não fique paralisado, usa tua arma, usa tua ferramenta, usa tua ferramenta, usa da fé a laor, a laor, já tem gente entendendo, usa a ferramenta, usa, usa a ferramenta, usa, usa a ferramenta, usa, usa a ferramenta, usa, oh meu Deus, alabracando, ai, 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 meu Jesus, eu vou falar o que Deus está mandando, eu vou falar o que Deus está mandando, quando veio na igreja, entrou na plena em Cristo, ela dava lugar, era a mulher do banto e do mistério, rodopiava, marchava no poder, ai, o ano foi passando, o tempo foi passando, talvez ganheu um aplauso, talvez ganheu um cargo, ai, perdeu a arma, perdeu a identidade, deixa eu te dizer, o meu Deus, tal de aleluia, está me dizendo aqui hoje, para profetizar na tua vida, aleluia, e dizer, volta hoje, aleluia, resgata a sua ferramenta, e volta, usa a ela, adora do jeito que tu sabe adorar, glorifica do jeito que tu sabe glorificar, eu vi pregadores, bispa Cristina Salgado, reclamando a igreja de Corinto, dizer que a igreja de Corinto, era uma igreja atribulada, mas deixa eu te dizer, a briga da igreja de Corinto, era para ver quem profetizava, hoje nós já não temos mais profeta, profeta é corpo, ninguém mais cai arrebatado, ninguém tem mais visão, eu queria, ai, meu Deus, que todos hoje, usassem a ferramenta, usassem a ferramenta, usassem a ferramenta, usassem a ferramenta, esse barulho Itaquerão do Corinthians não tem, esse barulho, a sinfonia de Beethoven não tem, esse barulho, aleluia, a sapuca aí não tem, esse barulho só sai da ferramenta, esse barulho só sai da ferramenta, deixa eu ouvir, 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 olha lá, deixa! Deixa!